Olá amigos do Manto Juventino, o Juventus enfrenta o Oeste na 8ª rodada da Copa Paulista 2024, no domingo 4 de agosto, às 10 horas da manhã, na Javari. É também a 3ª rodada do 2º turno, o jogo de volta. No jogo de ida, o Juventus bateu o Oeste por 1 a 0, jogando em Santana de Parnaíba. O gol juventino foi marcado pelo zagueiro Renan Diniz. O Oeste já participou anteriormente de 7 Copas Paulistas, sagrando-se campeão em 1981. Título reconhecido pela Federação Paulista de Futebol em 2020. Foram 111 jogos, 38 vitórias, 37 empates, 36 derrotas, 136 gols marcados, 114 gols sofridos. Saldo positivo de 22 gols. O Juventus já participou anteriormente de 22 Copas Paulistas. Sagrando-se campeão em 2007. Foram 341 jogos, 133 vitórias, 94 empates, 114 derrotas, 448 gols marcados, 420 gols sofridos. Saldo positivo de 28 gols. O Juventus é o clube com o maior número de participações e com o maior número de partidas disputadas na história da Copa Paulista. Em seu último confronto, o Oeste venceu a portuguesa por 2 a 1, atuando em Santana de Parnaíba. Os gols do Oeste foram marcados por Henrique, o centroavante. O Oeste ocupa a terceira colocação, com 11 pontos conquistados, em 21 possíveis. Um aproveitamento de 52,38%. Três vitórias, dois empates e duas derrotas. Quatro gols marcados, 4 gols sofridos, saldo de zero gols. Em seu último confronto, o Juventus foi derrotado pelo São Caetano, por 1 a 0, em casa, na Javari, perdendo a invencibilidade no campeonato. A equipe Grenat realizou a pior apresentação do campeonato, sendo dominada pela jovem equipe do São Caetano, não conseguindo buscar o empate, mesmo com o jogador Amazes, após a expulsão do lateral esquerdo Fábio. O Juventus ocupa a quarta colocação do Grupo 5, com 8 pontos conquistados, em 21 possíveis. Um aproveitamento de 38,09%. Uma vitória, cinco empates e uma derrota. Oito gols marcados, oito gols sofridos, saldo de zero gols. Os volantes Leocouto e Isaías Curirim estão pendurados com dois cartões amarelos. O atacante Marquinhos Brasillon e o lateral esquerdo Júnior Santos também estão pendurados com dois cartões amarelos. O Juventus anunciou a chegada do zagueiro Lucas Silva. Lucas Rodrigues Ramos da Silva, 1,88m de altura, 87kg, nascido no dia 20 de abril de 1992. 32 anos, vindo do União do Mato Grosso. Lucas Silva atuou na Copa Paulista em 2023 pelo Juventus, atuando no meio campo como volante. Lucas Silva junta seus jogadores Lucena, Vitor Martins, Júnior Santos, Marquinhos Brasillon e Abraão Lincoln, que chegaram após a pré-temporada. Os jogadores Gustavo, Ricardo, João Lucas, Léo Mago e Jean Henrique deixaram o clube após a pré-temporada. Deixe o seu comentário. O desempenho juventino no gramado é fruto desta instabilidade na montagem do elenco? Agradecemos aos amigos da Setor 2, Paulo Sintra e Max Figueiredo, na execução deste vídeo. Compartilhem, curtam e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho